Com certeza que todo mundo tem um lado infantil e o claro platinato também tem um lado infantil. Ou não? Não sei, vamos deixar ao teu critério. Olha, estamos aqui no condomínio Boa Vida para acompanhar o ato central do Dia Internacional da Criança. Para não perder essa festa, não deixa de subscrever ao nosso canal e ativar o sininho de notificações. Hoje, o dia promete. O que é que prepararam para esta atividade? Praticamente para esta atividade preparou-se de tudo um pouco. Desde a convivência com as crianças aos pais. É uma convivência social, uma vez que nem todas as crianças têm esta oportunidade. Então, o grupo Boa Vida preparou desde os brinquedos, os lanches, a atividade em si que é de fórum cultural. Nós juntamos aqui hoje como um símbolo de que nós, o Executivo, estamos engajados a dar aquilo tudo que a nossa criança merece. Para além do acolhimento familiar, para além do convívio na sociedade, nós também queríamos conviver com essas crianças no sentido de mostrar que há um dia internacional que foi instituído para eles. E também procurar cruzar crianças de vários estratos sociais e de vários municípios. Porque já não há aqueles retiros infantis que permitam que a criança conviva ou tenha uma troca de experiência. O dia 1 de junho é o mundial da criança, criança olha todo mundo, neste dia tem que festejar, crianças a alegria de todo mundo. Estás a gostar da tua idade? Sim. O que é que mais gostou até agora? Até agora eu gostei da felicidade. O que é que vocês mais gostaram até agora? Eu gostei da organização, como está, está muito bonito e a ação só tem um prazer. E aqui, o que é que já gostou até agora? A gente gostou muito da felicidade, gostei muito e vamos lutar mais e não vai vir mais aqui. A jornada começa hoje e vai até ao dia 30 deste mês. Mas, obviamente, se contará com a ajuda ou apoio do Grupo Boa Vida também. Todas as atividades vão passar aqui? Nem todas as atividades passarão a ser realizadas aqui neste espaço. Mas o Grupo Boa Vida vai acompanhar naquilo que dê e puder. Porque ele é uma empresa de inclusão e sendo uma empresa inclusiva, então ela tem estado a acompanhar as atividades, desde as crianças até aos idosos. Vamos todos juntos brincar, crianças, alegria de todo mundo. Vamos todos juntos brincar, vamos todos brincar, vamos todos dançar. Porque hoje é dia da criança, vamos todos brincar, vamos todos dançar. É uma grande alegria para nós juntar aqui as crianças. Podiam ser muito mais, conseguimos ter aqui 1.500 crianças e graças aos apoios também dos nossos patrocinadores. Como vocês veem, estão a divertir-se muito com os brinquedos. Muitas crianças não têm a natureza de conviver com esses brinquedos, uma vez que também estamos com crianças carentes e crianças de uma forma geral, filhos de alguns trabalhadores, crianças provenientes de vários municípios. Nós no sábado vamos fazer uma marcha de repúdio de todos os abusos sexuais das crianças. E vamos ter várias atividades para sensibilizar. Mais do que a sensibilização, envolver também as crianças no convívio, que elas se sintam, que também são acariciadas e acarinhadas e que nós estamos preocupados com o bem-estar deles.